Todos os meus amigos, clientes, colaboradores, patrocinadores, a festa só acontece graças a Deus e em segundo lugar a todos vocês que é uma família muito grande que a gente tem aqui. Como eu sempre te digo, a nossa festa seria contada para todos vocês, mas se vocês olharem para o lado, todos os travestis, gays, lésbicas, héteros e simpatizantes. Então essa festa, graças a Deus, ela é uma festa que é hoje. Somente tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado ao corpo distorado, desculpe a demora, Giza, Roberto, Abel, Lisa, Gabriel, Peter, Renata Guilherme de Moraes, membro, fundadora dessa... Eu sou o meu, Renata! E Maria Fernanda, que veio de longe... Oi? Troféu? Renata! Renata! Obrigada, Giovana, obrigada. Obrigada, Giovana, você é maravilhosa. Obrigada. Queria agradecer também sempre em todas as festas, eu agradeço a você, Carla, por tudo. Muito obrigada, de coração, amiga. Pode aplaudir, porque a sua mãe merece. E a todos aqueles que de uma forma ou de outra ajudam nessa festa, seja patrocinando ou seja colaborando com assuntos presentes. Porque pra mim não é simples, é de grande valia. Então, assim, muito obrigada de coração. Obrigada ao DJ, da UEN, a minha equipe de trabalho. Silvete, Shermarie, que venham direto de sábado pra cá, Paulinho e todo mundo. Então, vamos lá no geral. Vamos chamar as candidatas e saiu o paradito agora. Ok, mas antes disso, eu queria também falar que dia 12 de outubro foi dia das crianças e eu tenho umas balas que eu queria dar. Não sei se alguém... A última pessoa que tomou essa bala tá quicando até o rosto. Mas é porque tomou duas e bateu no geral, ó. Olha, Sher, muito obrigado por fazer aqui parte, justamente, mesmo que foi curto. Aqui, a sua presença, não tem essas trans. É muito carinho a gente trazer uma pessoa de fora que vem participar. É uma homenagem, é um carinho, é um respeito de ter uma pessoa de fora fazendo parte dessa festa. Queria mais aplausos, Sher, que veio diretamente de sábado do Bahia pra fazer parte dessa terça trans, tá bom? Antes da gente trazer as minhas, eu queria fazer algum agradecimento também, por favor. Não, pra mim é uma honra, a parte pra mim é uma irmã, conheci há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece já há anos. Você sempre é um caixinho na voz tropical quando você vai. É boa pro Space, te ver também na matinê, adoro. E pra mim é uma honra estar aqui, abrientando a festa de parte, né, a terça trans. Espero que essa terça nunca morra, né, que é uma diversificação que nós temos durante a semana. Uma terça direcionada às trans, que aí você vê que vem os héteros, vem as caras de lésbicas, né. É uma mistura boa. E aí, como é que vai fazer o resultado? Você quer ter o peso? Deixa eu pedir pra essa menina. É, as doer, people wonder, fracass, misalroy, elar, wits. Só fala yes. Não, ouve. Então, você sai, que eu mandei, falei, você queria que eu ficasse em cena, mas é que você falou não. Então, assim, eu acho que você fica aqui. Ah, quero um grito, mulher. Então tá. Tá, eu falo aqui. Tá bom, ela já vai de biquíni, ó, descer. A gente vai fingir que é o meu pai. Gente, eu fiquei com medo. Cadê as candidatas? Qual tem minhas meninas? Carolina, Aisley, Merlin, de off. Não é isso? O Elia Romero. Eu acho no meio. Cadê a câmera? Câmera 399. E cadê a Miss Plus Size 2013 também? Já traz a Miss Plus Size. Ela fica ali no cantinho já, que na hora que tira a campeã, ela já coroa. Você vai explicar agora como é o babá, que já é o terceiro lugar? Silvete, desde a gente tá aí, passando o telefone pra trabalho, já é pra tirar o terceiro lugar. A gente agora vai escolher o terceiro lugar e, diretamente, o terceiro lugar já ganhou o melhor vestido da noite, que vai levar o brinde. E foi patrocinado pelo meu amigo Roberto Conte. Obrigada, tá, Roberto? E vamos ficar com as duas. E dentre as duas, como não dá pra ficar muito delogando, a gente vai escolher logo o primeiro lugar, tá bem? Então, a gente escolhe o terceiro e o primeiro. A que sobrou é o segundo lugar, ok? Silvete, você começa, chama, retermina. Então, eu gostaria só... Terceiro lugar. Vamos lá, pode ir. Você que começa. Eu queria com silêncio vocês. Eu vou pedir do júri. Cada júri vai falar quem seria o terceiro lugar, que já é o melhor vestido, não é isso, Paty? E depois ficamos as duas. Nós tiramos o primeiro e o segundo lugar. E tudo isso está sendo formado, está sendo gravado. E eu não quero confusão e nem Elza nesse bar, hein, gente? Giza Teixeira, seu terceiro lugar. Já tem uma pessoa anotando, né? Tá. É computadorizada, ela é fina. Quatro. Ó, nós temos aqui de um a três. Ou você fala pela cor do vestido. Olha o Giza. Agiliza. Ótimo. Quatro. Ótimo. Ótimo. A de Onça. Roberto. Seu terceiro. Lembrando que é o terceiro lugar, gente, tá? As outras pessoas que sobrarem são o segundo e o primeiro do canal de opinião do jurado. Terceiro lugar. A número três. A de Onça. Então tem dois votos para a de Onça. Liza. É Liza, não. Comandante do... Abel. Abel. A do meio. A do meio. Tem um voto. Carolina Telo. Terceiro lugar, Liza. A do meio. Dois a dois. Do meio também. Três a dois. Peter. A terceira. Três a três. Não é isso? Eu tô maluca. A do meio. Quatro a três. Quatro a três. Amiz. Quatro a quatro. Quatro a quatro. E agora você se fodeu. O público agora, a gente tem o público. O público que vai desempatar. As duas. As duas. E a gente, só um minutinho de silêncio. Isso. Vou pedir a voz pra uma. A de Onça. Faça o silêncio pra ouvir o enxergação, o Bet, pra gente entender. É. A gente tem o nome, olha, que é todo o conjunto, cabelo, maquiagem, pessoal. Então, vamos lá. Quem acha que o terceiro lugar deve ficar para de onça aplaude. Quem acha que o terceiro lugar deve ficar para de onça aplaude. Mas derrunga o terceiro lugar, Carolina Teiro. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos de Carolina? E agora vamos voltar com o chuveiro. Gente, sério. Fez a foto pro grupo rural. Pronto. Vamos agora tirar a campeã. A de Onça. A Miss Punequinha do Café. Cadê a Miss Punequinha do Café? A Trincex. Lá na Mara. É Mara Maravilha, né? Vem a Mara. Mara é uma boneca. Luana é Fá, entendi. Uma faixa da coroa. Tá? Tu tá aí, já não... Vem pra cá, minha irmã. Elas tomaram a vacina da Dany. Pronto. Valendo Silvestre, a campeã, viu? A campeã formou Cidade Alegre, misturada. Só um minutinho que o menino tá mostrando a beira da velha. Entra pra mão. Vamos lá, gente. A campeã. Silêncio. Vamos começar pelo meio, pela ponta. Quem quer ser o primeiro? Começa pela Missa. Pela Missa. Pelo primeiro lugar. Silêncio, gente. Silêncio pra ouvir. Se a gente ouvir um ai, um piu, um xi, a candidata tá classificada. A de roxo. Amargas. A de roxo, voto. A de roxo, dois votos. A de roxo, dois votos. O que é que tá lembrando e é pro segundo lugar? Não. Não, é a campeã já. É a campeã. 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 Volta de novo. Silvestre. Silvestre, a cadeirão vai voar. Roxo, é a campeã. Roxo, voto. Pinter. Roxo. Gabel. Roxo. A de roxo, cara. A de roxo. Roxo. Linda. Roxa. Roxa. Abel. De roxo. Domingos. De roxo. Roxo. Aí empate, Nunu. Tá empate. Já aqui é Disa. Deo o او o e agora é pra Disa. Volta! Disa vai dominar. Roxo! Roxo! Então, vem ela em Diora é missão. Se vos conhecem irmanta. Em 2014, recebe a faixa e a coroa da nossa bonequinha do café e o prêmio. Pronto, deixa eu sair daqui pra ela fazer o primeiro desfile dela já. Vai fazer o jogo cultural, é? Cadê ela? Eu vou fazer também o Bloco Moral.